Comunidade Aldeia Sanulo, Rússi Suku Becora, Coluhuno, Bairu Pite, Sedeu Cacê, Suba, Programa, Cesta Básica. Aba do Semana, chefe do Suku Becora, Antônio da Silva Soares, Bairte, Teleinforma. Comunidade Sira, Né Bé, Sedeu Cacê, Suba, Cesta Básica, Macarnesan, Comunidade Aldeia Kakeulán, Bekú Sikraik, No, Berebido. Tamba de Rússi, o governo atua acelera lá este programa. Comunidade Aldeia Kakeulán, I hoor STABE F drin, ô carafiren tim, ô cara pedir sua pausa, mas o cara治ar lá este programa. Comunidade Sira, Né Bé, Sedeu Cacê, Sorte Bá, Cê, Custom Pümüotra, Pará U B artim Soni, C Comunidade Aldeia Kakeulán, Bekú Sikra, Né B lagu ADU Aula. A aldeia Bercucicreia é aproximadamente 700. A aldeia Bercucicreia é 570. A aldeia Bercucicreia é 570. O habitante Luiz Aparício Pinto Santo Triste é a comunidade que a aldeia Bercucicreia é acessada para a aldeia Bercucicreia. A aldeia Bercucicreia é o programa de cestas básicas. A aldeia Bercucicreia é o programa de cestas básicas. O programa de cestas básicas não é benefício para o povo, para o indivíduo ou para o companheiro. A lei de dê a rádio na televisão Timor-Leste é contato direto da chefe do suco, bairro PT. João Batista Lihusi via telefone ratetem, Sucubai Rupite e a aldeia Tolo que cedeu acesso para a cesta básica macarranesan, aldeia Frecat, Fuslam, no Fatumeta. Enquanto a aldeia Ratia Sucuculhungnebe cedeu acesso para a cesta básica macarranesan, aldeia Nato, Funhoto, Lauray, no Loilaco. Toda notícia não é pública, RTTL cedeu confirma com o Ministério Turismo e Comércio na Indústria. Verónica Barros, Judas Magno, RTTL.